Eu tô... totalmente perdido. Meu amor é perdida. Meu amor é perdida. Ai, ai, ai! Nossa. Senhora, me desculpe, eu não vi. Não, não tem importância. Ó, pega pra mim, ó. Claro, é... Só que, infelizmente, eu acho que não vai adiantar muito, não. Ai, que falta de sorte Que falta de sorte Eu não enxergo nada sem óculos Eu fico cegueta Olha, se a senhora quiser eu posso levar pra consertar Ah, não, isso demora muito Eu tenho um sobressalente em casa Faz um favor, liga pra minha casa Por favor Claro, enquanto isso a senhora se incomoda de esperar no meu quarto? Não, não Eu não posso ir pra lugar nenhum Eu não vejo nada sem óculos Bom, eu ajudo, né? Vamos Desculpa, não foi por lá Vamos por aqui Não, o meu pai não apareceu por aqui, não E nem essa mulher que a senhora disse aí, seu Roberto Ah é, ele deve ter ido pra Barcelona, né? Porque o que adianta ele vir pro Brasil Sem poder sair com o filho? Não diz besteira, você vai ter todo fim de semana Pra ficar com seu pai, tá? Se quiser a gente pode ir mais tarde No fim do dia, no boliche Mas se a sua mãe deixar, claro Olha aqui Eu tenho pai, tá legal? Não preciso que nenhum estranho fique me levando pra passear, não, tá? Olha É isso, o Roberto só quis ser seu amigo, hein? Mas como você não sabe valorizar os amigos que você tem, não é? Então você não vai sair Nem hoje, nem amanhã Vai ficar de castigo, entendeu? Eu vou contar tudo pro meu pai, você vai ver Ótimo, ótimo, sabe? Eu também, tô querendo muito falar com ele, sabe? Vem A senhora vem por aqui Ah Isso Pera aí, cuidado Cuidado, cuidado Vem por aqui A senhora pode sentar aqui, ó Aqui, aqui Não, aqui Isso Obrigada Agora a senhora espera que eu te ligar pra casa da senhora, tá bom? Tá bom, muito obrigada Nada, que isso Obrigada Eu vou ficar aqui fazendo companhia pra ela Tá bom Tá bom, eu vou lá então Tá bom, eu me acalmo um pouco Com licença E aí, mocinha Tudo bem? Olha, pra falar a verdade, desculpa Eu trombei na senhora de tanto nervoso que eu tava Não foi nada E eu posso ajudar em alguma coisa? Posso falar? Claro Fala, desabafa Eu tava crente que eu tinha achado um amigo aqui na academia Ele parecia um sujeito decente Um espanhol Não é que o cara foi mais canalha que o meu marido? Pô, ele foi horrível Terrível A senhora não queira nem saber Não, espera, eu quero saber O que foi que esse espanhol fez? Ele me confundiu com uma assistente social Que tinha vindo pra fazer um relatório da guarda dos filhos Eu não sei bem Eu tenho a impressão que foi esse o termo que ele usou E daí, daí? E daí que ele tentou me comprar Eu nunca me senti tão ofendida em toda a minha vida O quê? Você está me dizendo que ele tentou te subornar? É, isso aí Ele quis me oferecer dinheiro pra fazer um relatório contra a mulher dele na guarda dos filhos Ah, mas então era isso Agora tá ficando muito claro Tudo, tudo está fazendo sentido É pra você, porque eu continuo não entendendo nada Minha filha, eu sou a assistente social que ele estava procurando Não tenho cuidado Obrigada Eu tenho cuidado